Gente, até que eu tentei, mas não rolou. Você ficou artificial, sufocante. Ah, bem, porque a sociedade, mediante muita coerção, prescreve pra você e pra mim papéis que ela espera que cumpramos fielmente, em completa desconsideração, a singularidade da nossa vida. Agora, chega um ponto que você diz o seguinte qual é o sentido de eu cumprir esse script que me foi passado? Por que deveria viver de modo artificial e sufocar uma parte de mim? Então, é claro, quem se relaciona comigo percebe que mantém relação com vários Antônios. Tem o Antônio da arquibancada, do estádio do Botafogo, o Antônio sentado num bistrô, bebendo vinho ou cerveja com seus amigos e dando gargalhado. O Antônio é pregador, que muitas vezes é encontrado no púlpito chorando ao falar do Evangelho. O Antônio, militante, nas ruas, gritando contra o que considera injusto. E o que eu espero é que em todas essas personagens você encontre uma pessoa autêntica, uma pessoa verdadeira e que, como marca de todos esses Antônios, você sempre perceba o amor que eu aprendi com Cristo. O que eu espero é nunca revelar duplicidade no campo do amor. Então, o desejo é que aqueles que se relacionam comigo no bar, no estádio, nas ruas, na igreja, perceba uma pessoa em cuja vida há um aspecto da sua personalidade imutável. Que é, isso é um sonho, tem muita incoerência no que eu vou lhe dizer, mas é o que eu procuro perseguir, sabe? Que é o de tratar todos os que se relacionam comigo com dignidade. De modo que esses percebam o valor de suas vidas, sabe? Então, é isso. Então, o que eu estou falando dessas coisas todas? Para que você cuspe o caminho da autenticidade, sabe? Então, o que Deus pede de você é amor. E que você seja autêntico, vai ser bom para a humanidade, e dar com a beleza de Deus refletida, olha, não estou aqui de peguiça não, na singularidade da sua vida. E aqui estou eu, na academia, acabei de malhar em pleno sábado, me preparando para o jogo do fogão, logo mais no Nilton. Um beijão para todos.